Nós precisamos estar prontos para obedecer, perdemos a comunhão porque não obedecemos de primeira e aí as bênçãos de Deus atrasam na nossa vida. Ah, o povo de Israel andou 40 anos no deserto, eles estavam em Cádiz Barnea logo no começo da jornada mas porque não estavam prontos a obedecer, não deixaram Jesus ser testemunha fiel, conselheiro o que dá a primeira palavra, andaram 40 anos, em nome de Jesus não deixe as bênçãos do Senhor atrasar na sua vida Ele é testemunha fiel, Ele é maravilhoso conselheiro, a sua palavra se cumpre sim. Amém. Amém.